Música Olá, tudo bem? Tudo bem? Aqui não é uma padaria? Não Não, mas tá escrito na placa padaria Na placa tá escrito padaria ferragem, sim E não vende pão? Não Então por que padaria? Padaria é o sobrenome da minha família, entendeu? Meu pai se chamava Antônio Padaria E quando ele já tava pra morrer, de cama O último desejo dele foi que eu usasse o nome da família Aqui no nome da minha loja de ferragens Fazer o que? Meu pai, né? Só amava meu pai, tá bom? Obrigada Nada Vem cá, acabou o pão? Aqui não é uma padaria Acabou, acabou o pão, sim, acabou Tá bom, obrigada, viu? Por favor, onde é que fica aqui o pão árabe? Pois é, pois é Cadê o pão árabe, né? Não tem Não tem Mas que absurdo é esse? Uma padaria sem pão árabe? É, é um absurdo mesmo, né? Concordo com o senhor Se isso aqui fosse uma padaria, o que obviamente não é Mas tá escrito lá fora Lá fora tá escrito padaria ferragens Com a palavra ferragens escrita em caixa alta Numa fonte vermelho vivo Em negrito, itálico, sublinhado Com uma porra de um parafuso desenhado do lado E uma placa embaixo Escrito não somos uma padaria Mas por que então que vocês botaram o nome? Porque meu pai morreu E quando ele estava no leito de morte Ele pediu que nós colocássemos o nome da família Nesta abençoada loja de ferragens Então isso aqui não é uma... Não é, isso aqui não é padaria Olha só, isso aqui não é pra comer não Isso aqui é uma trena, tá? Isso aqui não é um churros não Isso aqui é um nível Porque aquele parafuso ali não é de trigo não Se o senhor tá querendo prender um quadro na parede O senhor veio no lugar certo Agora se o senhor quer tomar café da manhã Lugar errado Que falta de educação Eu não volto mais aqui Ah, toma Bem, tem suspiro? Não Não, aqui é uma loja de ferragens Só ferragens Aqui não é uma padaria? Não Escuta aqui, rapaz Isso aqui é propaganda enganosa Propaganda enganosa por quê? Meu Deus do céu Vocês divulgam isso aqui como loja de ferragens Como padaria e não vendem Isso não é uma padaria Tem cinco placas ali fora Com variações diferentes dessa mesma frase Porque parece que as pessoas não entendem Que essa loja aqui não vende pão com alicate Então por que eu não tiro a padaria do nome? Porque tinha algum corno na minha árvore genealógica Que resolveu usar a padaria como sobrenome Entendeu? E o câncer não matou o viado do meu pai Antes que ele pedisse que eu colocasse esta merda desse nome Na minha loja Essa loja que eu abri Com as minhas economias Sem usar um puto daquele velho Viado filho da puta Então isso aqui não é uma padaria Jesus! Jesus Cristo! Pelo amor de Deus Isso aqui é uma... Isso aqui é uma baguete, irmão Isso aqui é uma... Isso aqui é o quê? Brevidade isso aqui? É brevidade Você é capaz de fazer um cachorro quente com essa merda? Jogar aqui uma... Uma batatinha palha aqui em cima E comer esta merda aqui? Porra, olha lá Olha aqui, olha o cidadão consciente, meu irmão Tá ali Entrou na loja de ferragens Tá comprando uma furadeira Ele não tá perguntando onde é que tá a baguete Onde é que tá a porra da torrada, meu irmão Quer saber? Se você vem aqui comprar ferragens Você quer a ferragem Então você fala o que você quer O que você quer O que você quer O que você pedir Que eu vou enfiar dentro do teu cu, rapaz Vou começar aquela escada de alumínio ali Que eu vou enfiar Vou abrir Tu vai virar uma barraca de camping Amigo, mentira, você vende alicate? Tu quer alicate? Vai comer Quer de bico? Quer de bico, seu da puta Quer de um Come essa merda, viado Come essa merda Come aqui Vai, vai Aqui, aqui Aqui Que delícia, querido Olha lá Quem quer pão Que quer pão Que quer pão Que tá quentinho Come aí, filho Come esse alicate Come O menino morreu O menino morreu, hein Morreu Desculpa